Passo a coordenação dos trabalhos à mediadora Miriam Leitão. Muito obrigada. Vamos começar então agora a discutir a apaixonante questão da educação. O Brasil tem tido avanços nos últimos tempos. Eu acho que o mais importante avanço não é numérico. É que nós todos começamos a ficar, ainda que tarde, preocupados com a educação. Alguns nessa mesa estão preocupados há muito mais tempo, mas o país como um todo acordou, eu acho, que há uma década. Para se terem uma ideia, no começo dos anos 90, quase 20% das crianças brasileiras estavam fora da escola. E ninguém tinha esse número de cabeça, ninguém se preocupava com essa questão. O número está caminhando agora para 3% de crianças fora da escola. Mas veja bem, nós no século XXI ainda não atingimos a universalidade da educação. Nós temos, o número de analfabetos também caiu muito, mas nós temos quase 15 milhões de analfabetos no país. E mais do que isso, claro que a maior parte dos analfabetos se concentram na faixa etária maior, estão acima de 50 anos, mas mesmo se pegarmos uma faixa como de 14 a 19 anos, onde todos deveriam já estar alfabetizados, nós temos quase um milhão de brasileiros, 900 mil brasileiros analfabetos, ainda nessa faixa etária. O que é assustador que o problema está continuando. Nossos números são horríveis, ainda que quando se olha o avanço, impressiona e anima. Outra questão para ser agregada nessa discussão, não sei se os palestrantes querem discutir, mas eu acho importante discutirmos esses números da educação brasileira separados por etnia, já que a questão aqui é discutir a pobreza e a desigualdade no Brasil, como enfrentar esses problemas. Se pegarmos, por exemplo, o dado do analfabetismo funcional, que é o analfabeto, é aquela pessoa que tem menos de 4 anos de estudo, portanto está despreparado para enfrentar um mundo cada vez mais tecnológico, nós temos entre os brancos 20% de analfabetos funcionais, entre negros e mulatos 40% de analfabetos funcionais. Portanto, essa é a questão angustiante, importante, premente do Brasil, como enfrentar os problemas da educação. Isso definirá se teremos futuro ou não teremos futuro. Vamos agora ouvir o senhor Olavo de Carvalho. Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica de sua obra é a defesa da interioridade humana contra a tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando escorado na ideologia científica. Entre suas obras destaca-se o imbecil coletivo, a autoridade culturais brasileira. Me gostaria de acrescentar também que o senhor Olavo de Carvalho tem ocupado toda a sessão de cartas ao leitor do jornal O Globo, porque quando ele escreve os artigos, aí os leitores reagem furiosamente às suas ideias. Ele é um polemista e o polemista tem sempre um papel importante de fazer fluir as ideias e levantar questões que às vezes outras pessoas não têm coragem de levantar, concordando-se ou não com o senhor Olavo de Carvalho, ele faz esse papel. Aqui tem uma questão que já tem uma pergunta para ele, e é uma questão que ele, quando escreveu, recebeu muitas cartas curiosas. É um tema que eu não sei se ele quer tocar, mas como ele gosta do confronto, imagino que se andam em Rio Grande do Sul, ele não fugiria desse tema. É o que é ensinado nas escolas, ele tem discutido esse assunto. O que é ensinado nas escolas é o conteúdo, né? Então, aqui está a pergunta. Num tema que está a educação, gostaria de saber o que a sociedade civil pode fazer e quais as consequências da doutrinação ideológica promovida pelo governo estadual. Muito perigoso e conhecido clima de lavagem cerebral que ocorre na educação pública. Tem uma observação? Essa pergunta é do senhor Gaspar Giacomini, estudante de administração do Rio Grande do Sul. Observação. Parece que agora o PT quer também manipular as mentes universitárias, mas insistindo no projeto de universidade estadual, ao invés de pagar bolsas para quem não tem recursos. O que fazer? Eu não sei... Mas ele nem falou ainda, gente. Calma. Mas eu não sei se ele quer incluir essa questão, mas já que está colocado aqui por um dos participantes, com os aplausos do plenário, com a palavra. Muito obrigado por essa gentilha apresentação. Mas eu queria pedir desculpas, porque eu estou com uma daquelas díps telebólogas que só um paulista consegue fazer. E se eu tiver que interromper a minha exposição apenas umas 45 vezes, com a sua nariz, você, por favor, me levem a mão. Eu vou descontar no tempo. Obrigado. Em segundo lugar, eu queria fazer aqui dois reparos, logo, à apresentação inicial da própria Mila Leiton, que a definição de analfabetismo funcional deve ser certamente ampliada. Não é a questão do tempo que as pessoas ocuparam, mas o analfabeto funcional é aquele que lê, mas não entende o que lê. Ele diz que, no sentido, existe um número imenso de analfabetos funcionales nas cartas de VVC, no Congresso Nacional, e no Ministério da Educação. Por relação à distribuição racial, vocês sabem que há uma verdadeira... Vocês sabem? Aqui? Vocês sabem que há uma verdadeira campanha internacional para provar que o Brasil é um país muito racista. E um dos argumentos que se usa é exatamente esse, de que há mais analfabetos entre os negros do que entre os brancos. Bem, é a questão de você fazer uma conta. A abolição da escravatura foi 12 anos antes de terminar o século passado. O processo de industrialização brasileira, como estava lembrando agora mesmo o governador Brunzola, começa na década de 30, com a lei adeaneira de Getúlio Vaga. Portanto, houve um período de 40 e tantos anos onde a população negra se reproduziu sem que houvesse empregos. Isso quer dizer, não foram excluídos dos empregos porque nós éramos racistas, mas porque não havia empregos, raios. Se alguém puder provar o contrário, que prove. Agora, se não podendo provar, insistindo na tese que o Brasil é racista, eu digo, você é um mentiroso. Por exemplo, vem aqui o Sr. Gui Forman ontem, dizendo que só acreditará que o Brasil não é um país racista quando nós mandarmos à França um embaixador novo. Eu só acreditarei, meu Sr. Gui Forman, a hora que a França nos mandar um embaixador árabe. A minha expressão vai se constituir apenas em nota de rodapé ao que falaram os meus antecessores. Um problema importante, que já é muito esquecido na discussão sobre educação, é se educação é um fim ou um meio. Ou a educação é um valor que se incorpora à personalidade humana e ela é um bem em si, independente dela não trazendo nenhum proveito econômico ou social posterior, ou então ela é um meio. Se ela é um meio, ela adiciona um meio para quê? Então, um meio para o melhoramento econômico do presidente, por se ele levantar, subir um pouquinho socialmente, e quando ele subir um pouquinho socialmente, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele ganhou? Ele vai adquirir educação? Então, entramos em uma espécie de circo vicioso. Então, como essa ligação entre economia e educação é mal colocada, vocês simplesmente respondem, as pessoas mais ricas que vocês conhecem são as mais cultas? Todo mundo responde que não. Portanto, a relação de economia e educação não é tão óbvia quanto geralmente se pressupõe. E a educação é uma coisa que deve ser defendida independentemente de ela servir de instrumento para o que quer que seja. Então, se você perguntar a educação para quê, para mim é uma pergunta tão absurda quando você perguntar saúde para quê, beleza para quê, moral para quê. Então, a educação é uma das finalidades da existência. Nós nunca podemos esquecer isso aqui. Agora, se nós vamos avaliar sempre a nossa educação em função dos resultados econômicos que ela oferece, nós já estamos invertendo toda a escala de prioridades. Estamos reduzindo a educação como se fosse, vamos dizer, um adestramento do animal para a consecução de alguma tarefa específica. em terceiro lugar, o evidente que eu considero, por exemplo, uma grande obra do governador Leonardo Zola ter aberto todas as nossas escolas. Isto é uma coisa que deixou uma marca na nossa história, e acho que os gaúchos serão sempre gratos para isso. Mas uma coisa é abrir escolas, e esta função o Estado realmente tem. O Estado é sempre pioneiro. Foi o Estado que foi pioneiro das grandes navegações, o Estado que foi pioneiro na conquista do território, etc. Mas o Estado desbravador é uma coisa, o Estado controlador é outra coisa. Completamente diferente. Ou seja, se às vezes a iniciativa privada não tem recursos para ela abrir as escolas, ou para ela iniciar qualquer nova atividade, é obrigação do Estado ajudar, como fez o presidente Jatulo Vargas com essa lei abenéria de 1933, que deu o pão de partida à nossa negociação. Outra coisa é o Estado assumir a função de controlador, quer dizer, e publicar documentos com esses malditos parâmetros curriculares nacionais. Isto para mim é uma obra pornográfica. Eu não posso admitir que nenhum funcionalismo, nenhum blocato, eu ia baixar parâmetros curriculares. Porque a educação, obviamente, depende da motivação individual. É impossível ensinar ao garoto, ao adulto, o que ele não queira aprender. E qualquer educador, e eu sou educador, eu sou professor há 30 anos, eu sei que o sucesso nesta coisa depende de você saber o que o sujeito quer aprender. Esta é a primeira coisa. Eu garanto que se na minha educação eu houvesse seguido os parâmetros curriculares do meu tempo, eu jamais teria chegado a aprender nada. Eu aprendi alguma coisa porque eu me recusei a aprender o que não me interessava. E me dediquei profundamente ao que me interessava, fazendo, portanto, o meu próprio programa de aprendizado. E eu acho que isso deve, que não apenas os grupos, os estados, os regiões, devem ter liberdade do país, mas o indivíduo, a pessoa do aluno, deve ter esta liberdade. Então, a simples resistência de parâmetros curriculares, para mim, é um tapa na cara. Sobretudo, vindo do Estado, para ser que é a entidade corrupta e corruptora pela natureza. Todo mundo sabe que, quando a extinta é a União Soviética, você não conseguia uma encada de teatro sem escorregar a propina para alguém. Na China, mesmo, você não compra a caixa de força, você não dá dinheiro para o general. Então, onde o Estado se amplia, ele amplia também a corrupção. Ora, por exemplo, no caso das escolas públicas americanas, no que que deu a ampliação da escola pública? Pensa bem, agora, quando eu estava em Nova York, no começo do ano, e a prefeitura de Nova York estava privatizando as escolas públicas, municipais, por quê? Porque ela não as aguentava mais. As escolas tinham virado círculos, círculos romanos, onde os professores faziam papel de cristãos e os alunos faziam papel de leões. Ou seja, as professoras das escolas municipais eram recordistas, o papel de vítimas e de estupros. Então, eis aí a capacidade, a total incapacidade do Estado para gerenciar uma coisa dessas. Está certo? Não existe ninguém, não existe cabeça humana capaz de inventar uma fórmula curricular que possa servir para o país inteiro do tamanho do Brasil. A ideia mesmo é tão intrinsecamente absurda e cômica, não é? E se torna ainda mais cômica quando nós vemos que a principal preocupação do pessoal que elaborou esse documento é simplesmente seguir o mais rapidamente possível, o mais fielmente possível, as modas. Por exemplo, a educação étnica, né? Este lixo todo que nós estamos importando. Nós, um país que teve 46% de mestiços, inclusive os meus filhos, dos quais eu muito me errou, né? Um país de 46% de mestiços não tem que levar lições sobre educação racial nem dos Estados Unidos e nem da França e nem de país algum. Nós é que temos a fórmula. Claro, nós não somos perfeitos. Está certo? Porém, a nossa fórmula de resolução da questão racial é o quê? É a iniciativa privada. Nós não fizemos lei nenhuma, o Estado interferiu, e no entanto você nunca teve conflitos de rua entre grupos raciais diferentes. Você nunca teve aqui uma, vamos dizer, uma escola de pensamento racista. Você nunca teve um partido racista. Nem os integralistas aqui eram racistas. Nem os nossos fascistas não eram racistas. Então, cadê o racismo brasileiro que não tem grupos de combate, não tem guetos, não tem bibliografia racista, não tem publicação racista, não tem romance racista, não tem passeatas racistas e assim por diante. E no entanto esta gente vem nos querer ensinar estas coisas e o Ministério da Educação servilmente copia essas formas dadas pelo neoliberalismo. Atenção, hoje em dia, nós estamos muito acostumados à ideia implantada pelo pessoal petista e fórum social mundial que associa liberalismo e globalismo. Isto é uma farsa. A tal da nova ordem mundial é essencialmente socialista, planejamento estatal, é Estado mundial. Não se deixem enganar por estas coisas. Se nós somos liberais, nós também temos que ser até certo ponto nacionalistas. Porque não adianta você combater o Estado nacional e entregar tudo para o Estado global. É infinitamente mais poderoso. E hoje nós temos já a interferência quase direta deste poder global em questões internas brasileiras. Uma interferência, por exemplo, é a introdução da tal da affirmative action por meio, por exemplo, do Bank of Australia, de Fundação Ford, etc, etc, etc. Ou seja, são povos, são países racistas com uma tradição racista de séculos que vêm ensinar a nós, ao povo miscigenado, o que deve ser a democracia racial. Nós não alcançamos ainda a democracia racial. Porém, ninguém no mundo está mais próximo dela do que nós. E acho que a educação deve tomar como uma de suas bases a constatação desta realidade. Nós somos realmente uma sociedade muito racial. Porque o muito racialismo americano consiste em ter vários guetos. Aqui tem o gueto negro, o gueto irlandês, o gueto judeu, e eles só se comunicam ao nível do Estado. Ou seja, através da polícia. Isto não é muito racialismo. Isto é uma ditadura racial. Isto é um verdadeiro racismo, está certo? Consolidado. O racismo estatizado. Nós não podemos aceitar essa lição, muito menos fazer disso um parâmetro curricular nacional. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Há uma outra questão que foi dita aqui pelo professor Olavo Carvalho, que eu queria voltar a esse tema, fugindo um pouco até do meu papel de mediadora, que é de mais de conduzido que emitiu a própria opinião, mas ele fez uma provocação que eu confesso que não vou fugir. ele disse que quem diz que o Brasil é racista é mentiroso. Então, eu sou mentirosa. Eu acho que o Brasil é racista. E eu acho que tem sido muito cômodo para nós dizer que é porque a herança da escravidão tem muito pouco tempo. Eu acho 114 anos tempo suficiente. os abismos existentes entre brancos e negros são imensos e em qualquer indicador que se olhe. Mas se a gente se apurar bastante nos indicadores e olhar, por exemplo, a última síntese dos indicadores sociais e pegar negros e mulatos de um lado e brancos de outro e ver assim, a cada ano de educação, quanto se agrega de salário a essa pessoa? quer dizer, quanto ela tem cada ano educacional a mais, quanto ele aumenta a sua renda? O dado do IBGE mostra que é 1,25 salários são agregados aos salários do branco a cada ano educacional e negros e mulatos 0,56 ou menos da metade. Existem barreiras construídas pela história e existem barreiras que temos mantido porque são feitas, são barreiras artificiais criadas no mercado de trabalho e em todos os lugares e que têm impedido a inclusão dos negros de forma mais decente nesse país. Eu acho que está na hora de começar esse debate de uma forma mais sincera menos cínica porque dizer que somos todos mestiços eu sou minha avó era negra mas eu sei muito bem seria cinismo dizer que as portas se abrem mais facilmente para mim porque eu tenho a pele branca e também os filhos do professor Olavo de Carvalho. Tem uma questão um dos professor Olavo como o senhor foi citado inclusive por mim eu queria passar agora a palavra para o senhor. Com relação à questão racial se bem que é um pouco marginal por um lado existe o fato estatístico por outro lado existe a explicação causal desse fenômeno e as duas coisas estão sendo confundidas. Se a discussão é séria nós temos que ver o fato por um lado e a sua interpretação causal por outra. A diferença da presença de negros e brancos é o fato agora qual é a causa? Existem duas hipóteses. A minha hipótese é de uma diferença residual decrescente com o tempo. a hipótese que os globalistas os agentes do poder global difundem aqui é de um racismo intencional. Este hipótese é absurdo porque não há nenhuma ideologia que possa se propagar sem conflitos filmes livros discursos movimentos organizados ideologia não se propaga assim magicamente. Então é por isso que eu acho que esta última hipótese é falaciosa não há nenhuma prova de atividade ideológica racista. Então por lá pega-se o fato estatístico dizendo a diferença de brancos e negros nas escolas e nos cargos etc. e já se embute aí suprepeticiamente a interpretação é racismo ou não ao fenômeno de diferença social. Outra coisa é se isso é devido a uma diferença residual que diminui o tempo como de fato diminui e a outra hipótese é adquirir um movimento racista. Mas cadê o movimento racista? Me tragam um conflito racista me tragam uma novela racista me tragam um vinho racista mas ainda se você pegar toda a literatura americana do século passado você só tem escritores negros de tipo regional são escritores que escrevem sobre assuntos negros e formam uma espécie de subcultura separada ao passo que toda a nossa grande cultura literária desde o século passado é praticamente obra de deles isso é para mostrar como o Brasil alcançou o grau de integração racial que desagrada muito a certo tipo de globalistas e a certos propagandistas locais ficam me devendo a prova do elo causal entre ideologia racista e esse resultado estatístico se não me derem esse resultado digo essa interpretação é fraude eu continuo discordando do professor Olavo Carvalho mas meu papel é de ser de mediador exatamente voltarei ao meu papel eu 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 Então, vamos lá.